Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Hoje eu tô aqui, não pra atualizar informações do Internacional, mas eu vim responder a pergunta que eu mais ouvi nos últimos dias. Colar, vai pra Band? Colar, vai acabar o Vozes do Gigante? Colar, vai fechar o canal? Colar, como é que vão ficar as coisas agora? Eu te conto tudo que você precisa saber sobre o futuro do canal, sobre o futuro do Vozes, e sobre a minha ida, sim, pra TV Bandeirantes fazer parte do Novos Donos da Bola, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia, então, e aqui eu quero fazer o que eu sempre fiz com todos vocês, que é jogar limpo, ser extremamente transparente com tudo que tá acontecendo. Vocês têm acompanhado as notícias, a própria Band já confirmou de forma oficial, Então, já respondendo a primeira pergunta que, olha, respondi pra muitos, né, seguidores lá no Instagram, aqui no canal, no Twitter, né, no próprio contato com vocês no Rio de Janeiro, no aeroporto, sim, estou indo pra TV Bandeirantes. Na verdade, estou de volta, né, pra Band. Pra quem conhece um pouquinho mais a minha trajetória, Eu fiz, né, parte da equipe de esportes da Bandeirantes em 2017, 2018, ainda como estagiário. Então, tô muito feliz com essa volta pra casa. Já quero agradecer aqui, né, o convite da equipe da Band, na figura do Resende, né, que é o chefe de jornalismo da Band, da Lisiane Russo também, que é a diretora por lá também, e que, cara, estão nos recebendo de portas abertas e de braços abertos. E, cara, tô muito feliz mesmo com essa oportunidade. Com certeza, né, é a oportunidade mais desafiadora da minha carreira, que por mais que eu tenha essa cara jovem aqui, lá se vão 10 anos do meu começo no jornalismo. E sempre fui, né, um cara que optou pela linha das redes sociais, um jornalismo independente, tanto, né, no Lucas Collar, como também no Vozes do Gigante. Então, vocês que acompanham há mais tempo, e sei que tem vários de vocês aí que me mandam mensagem dizendo que me acompanham há muito tempo, é com vocês que eu quero trocar essa ideia pra que fique tudo bem claro. Então, vamos começar do começo aqui, pra não deixar dúvidas, tá? Tô indo fazer parte do novo Donos da Bola, que será reformulado. Por isso, novo Donos da Bola. Pessoal que tá saindo, né, que fez um programa de muito sucesso durante aí 3, 4 anos, Meneghete, Baldasso, JB, né, turma que vai seguir novos rumos profissionais, a quem já desejo também muito sucesso na trajetória. A gente sabe da responsabilidade que tem nessa chegada ao novo programa, mas então a gente vai fazer parte de um novo processo dentro da Band, assumindo o Donos da Bola, com uma nova equipe, que é capitaneada pelo Felipe Gamba, que foi quem me fez o convite pra participar da bancada, e tenho muita propriedade pra falar sobre o Gamba. O Gamba foi meu professor na faculdade, sou muito fã desde muito tempo, né, desde a Rádio Guaíba, a Rádio Gaúcha, teve aí muitos anos de sucesso, tá bombando agora no YouTube, no canal do Gamba, no De Carona com o Gamba, então é um cara que eu admiro muito, e fico feliz de ter recebido esse convite logo, né, de um cara que eu admiro muito, e não podia recusar esse convite. Estarão comigo o Alexandre Ernest, meu parceiro de Vozes do Gigante, não vai ser dessa vez, né, que eu vou me livrar do Alexandre, o Diogo Rossi, vai permanecer por lá, né, meu parceiro também de Rádio Grenal e de Vida, né, sou, tenho o Diogo como um irmão, o Ribeiro Neto, e o Farid Germano Filho, né, com quem vou voltar a trabalhar também, trabalhei muitos anos com ele na Rádio Grenal. Então, essa turma, somada a Paulo Pires, ao time da Band, que já tá por lá, Pedro Oliveira, Valentina, o Giovani, né, o Passarinho tá entrando também, a gente tem essa responsabilidade de colocar no ar, todo dia, de segunda a sexta, doze horas, meio-dia, no Canal 10, na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, 94.9, no FM, e no YouTube também, aqui no canal do Donos da Bola, né, essa resenha descontraída, leve, né, sem aquele ranço, né, de, ah, vamos lá e tal, não, a gente quer fazer uma coisa diferente, tá? Então, esse é o nosso desafio, e justamente por isso, eu topei, né, participar. E muito também, né, gente, porque, claro que o jornalismo independente, né, nas redes sociais, ele tem os seus bônus, e, claro, tem o ônus, e um ônus, né, do jornalismo, esportivo, identificado, independente, é justamente não atingir a série de pessoas que estão na TV aberta. Então, nós, do Vozes do Gigante, a gente tá encarando isso como um desafio, como uma oportunidade de apresentar o nosso trabalho pra outras pessoas. Então, a gente tem muita convicção no que tá fazendo, é, tanto eu, quanto o Alexandre Ernst, e a gente não resume o VDG somente a nós dois, tem muita gente por trás, a Dani, o Max, a Camila, o Brião, o Jobim, né, a turma toda que faz, né, a engrenagem do Vozes do Gigante girar, é, a gente entendeu que era uma oportunidade boa pra gente trazer mais pessoas pro nosso canal. E aqui é o que eu já quero deixar algo muito claro, o Vozes do Gigante não vai acabar. O Vozes do Gigante vai passar por uma pequena reformulação. Por óbvio, né, nós não teremos o Meia Hora, né, já a partir do dia 2, na segunda-feira, hoje foi a nossa última exibição do Meia Hora, então não haverá mais o programa do meio-dia e 30, nós estaremos ao vivo no Donos da Bola, na Band, mas esses 30 minutos de informação no período da manhã, eles serão remanejados pra noite. O nosso Entre Vozes, que tradicionalmente começava às 8 da noite, passará a começar às 7 e meia, ou seja, 7 e meia às 9, uma hora e meia de programa, à noite às vezes a gente estende mais, fechando quase duas horas, né, de programação. Então, segue tudo igual aqui no canal, claro que nesse começo, né, gente, pra quem me conhece mora em gravata aí, então terei que me deslocar até Porto Alegre todos os dias, mas vou deixar o conteúdo gravado já à noite, quase na madrugada, pra que de manhã vocês já tenham informações do Inter aqui no canal. Vou sair cedo da Band, então vou conseguir ir ao CT Parque Gigante, acompanhar o treino, fazer conteúdos nas minhas redes sociais, tanto aqui no canal, quanto no Insta, que é algo que eu sempre faço, né, aqui com vocês. Então, assim, eu quero deixar muito claro, não muda nada pra Vozes do Gigante, a não ser a saída do Meia Hora e o ganho de tempo a mais no Entre Vozes, e a gente tá pensando em muitas novidades mais pra vocês, em aumento de equipe, de programação, programas novos, o Vozes do Gigante tá só começando, ele não tá terminando, ele está começando, tá, é um novo momento do Vozes, e aqui, nas minhas redes sociais, muito menos, tá bom? É um desafio enorme, é um desafio muito bonito e que eu quero compartilhar e pedir pra vocês, pra que a gente siga essa parceria, que vocês estejam conosco lá na TV Bandeirantes, já a partir da segunda-feira, com tudo, pra que a gente comece bombando aí, dentro da Band, no novo Donos da Bola, eu, Ernest, Faid, Gamba, Ribeiro, Diogo e Grande Elenco, tá bom? Só agradecer, gente, a todos vocês que tornam isso possível e que imagino que estarão comigo nessa empreitada, tá bom? De coração aberto, é isso que eu tenho pra dizer, então, o colarzinho, de fato, será, né, o novo dono da bola, estará na Band a partir do dia 2. Feito? Ah, muitos me perguntam, qual era as viagens? Segue tudo igual, vou seguir acompanhando o Inter, coletiva, sigo fazendo igual, jogos, maratonas do Vozes, segue tudo igual, então, até por isso, aceitamos esse desafio, que vai nos exigir muito, mas que, como disse, estamos preparados pra dar o nosso melhor. Aquele abraço, turma, obrigado a quem ficou até o final, e se tu gostou da novidade, deixa um comentário aí embaixo, que pra mim vai ser muito importante. Fui! Fui! Fui!